Seguindo a tradição, o batismo de uma nova aeronave é feito com jatos de água. Mas o lugar deles agora é o ar, protegendo o espaço aéreo brasileiro. A Força Aérea Brasileira recebeu as primeiras quatro unidades do caça F-39 Gripen, fabricado pela empresa sueca Saab. As aeronaves foram recebidas na base aérea de Anápolis, em evento que contou com a presença do comandante da FAB e representantes da Companhia Europeia. As aeronaves entram em operação oito anos depois da assinatura do contrato. Até 2027, o país deve receber 36 caças Gripen, que vão renovar os equipamentos de proteção do espaço aéreo brasileiro. Atualmente, esse trabalho é feito pelos F-5 de fabricação norte-americana. Alguns já com 50 anos de serviço. O comandante do grupo de defesa aérea da aeronáutica foi até a Suécia para fazer o treinamento do novo caça. O voo por instrumento, todo o auxílio que o piloto tem para fazer o voo, para conduzir uma missão, realmente é algo, é o estado da arte, a gente diria. Não tem como um sistema ser tão aprimorado assim. É uma grande honra, uma grande satisfação poder fazer esse primeiro voo hoje. Os caças Gripen têm quase 16 metros de comprimento. São adaptados para pousar em pista curta e podem chegar a 1.400 km por hora, acima da velocidade do som. Também são capazes de receber praticamente qualquer tipo de armamento. A interoperabilidade sempre foi uma questão importante para a Força Aérea Brasileira e ele vai se integrar ao sistema que nós já temos. Muitas vezes ele vai liderar as operações como o principal vetor de combate e totalmente operacional já no nosso sistema de defesa aérea, já consagrado em uso atualmente no Brasil. Daqui para frente, com a chegada dos novos caças ao Brasil, o treinamento dos pilotos passa a ser feito em território nacional. O treinamento é todo aqui no Brasil. O planejamento dele é feito para ser na integralidade aqui no Brasil, nos nossos simuladores, nas nossas plataformas de treinamento. Hoje, no primeiro GDA, nós temos todos os equipamentos de suporte à operação, estação de planejamento, estação de planejamento de imagens, estação de debriefs, dois simuladores, inclusive todo o material, as TOs, as ordens técnicas da aeronave, tudo pronto realmente para a gente iniciar o curso a partir do ano que vem.